Aí galera, estamos aí mais uma vez Hoje eu gostaria de trazer uma receita de adubos Adubação para a floração de cactos O pessoal tem me pedido aí quais são os adubos que eu uso nos meus cactos Os que eu uso na verdade são orgânicos É uma opção minha, na verdade, eu gosto dos orgânicos Não que os químicos não tenha um resultado positivo Pelo contrário, eles também funcionam e funcionam muito bem Mas eu gosto dos orgânicos Me identifico mais com os orgânicos E hoje eu trouxe aqui alguns elementos que é bem fácil acesso aí do pessoal E que traz um resultado bem legal para o seu cacto Eu tenho um exemplo aqui de um amarelão que está florido desde ontem Esse bonitão aqui Está bem bonito Aí tem um outro aqui Acho que já fechou a flor dele Esse pequenininho aqui Traz umas flores brancas Hoje não tenho muito exemplo de cactos florido Mas vamos lá, a receita Olha só O que que eu uso? Eu uso a borra de café Certo? Que é o pó de café Após você utilizar ele Você vai guardar ele, esperar ele secar E vai estar utilizando como um adubo E também a farinha de osso Certo? O carvão moído O carvão de churrasco Certo? Antes de você utilizar para o teu churrasco E a casca de banana moída Beleza? Esses são os ingredientes que eu uso Além da areia e da terra vegetal Certo? Que é básico Então olha só, vamos lá Por que o pó de café? O pó de café Ele tem nitrogênio Que é um elemento indispensável para a planta crescer Se desenvolver Soltar brotos Para o seu cacto Soltar os seus filhotinhos ali Como a gente diz Nas laterais Que ele solta geralmente Ele é preciso de nitrogênio Além do que O nitrogênio Ele é responsável pela realização da fotossíntese na planta Ela vai dar aquela coloração Bonita, verde Bem acentuada E não vai ser aquele cacto amarelado Ou opaco Certo? E a farinha de osso Ela é rica em Em fósforo E potássio O fósforo Ele vai estimular aí a floração Do seu cacto Que é o objetivo desse vídeo aí A gente quer que o cacto Dê as suas flores Então O fósforo Ele É ele que vai estimular a sua planta A soltar flores e frutos Além do que vai fortalecer A raiz Do seu cacto Certo? No caso É o seu cacto E O potássio Além de fortalecer a estrutura Como um todo da planta Ela vai criar resistência Ao seu cacto Contra o que? As pragas Cochonilha Pulgões É Enfim Todo o tipo de praga Que surgir no seu jardim Nas suas plantas aí Ela vai ter uma resistência maior A esse tipo de De ataque Então é bem importante Que tenha O potássio Na composição Do seu Do seu substrato Certo? E também tem a O carvão moído Certo? Que contém enxofre Que é bem importante Pra Pro seu cacto também Manter Essa coloração Dele Em junção com Com o nitrogênio Eles vão fazer uma parceria aí E Manter essa cor bonita Do seu Do seu cacto Além de outros elementos químicos Que Que contém o carvão Não vou entrar muito em detalhes Porque senão vai virar uma aula de 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 química aqui, certo? O objetivo não é esse E Também temos a casca de banana Certo? Também Tem fósforo Que vai Fazer uma parceria Juntamente com a farinha de osso Pra fortalecer A ação dela Por ter fósforo Pra Soltar a floração Do seu cacto Certo? Vamos montar então aqui O O substrato Pro seu cacto O que que eu uso aqui? Eu não tenho uma medida exata De De quanto eu uso Certo? É meio que no olhômetro Né? Não é uma Receita gastronômica não Que tem que ter tudo certinho Medido certinho O que acontece? No caso dos cactos Você vai usar sempre Mais areia do que você usaria Pra uma suculenta, por exemplo Tem que ser mais areia Vou por aqui Uma Duas colheres de areia Isso aqui é pra um vaso Tamanho 11 Coloquei duas colheres de areia Pra você ter uma noção aí De areia Uma noção Por alto Vamos dizer assim Não tem nada preciso aqui Viu? Vou por Uma Duas Três De Terra vegetal Vou misturar bem ela Certo? Eu acho que ainda tem Muita areia Então eu vou colocar Mais uma colher de Terra vegetal Mais duas Vejo como ficou A mistura de areia Com a terra vegetal Vou colocar O enxofre O carvão Uma colher Já é o suficiente Pra esse tamanho de vaso A casca de banana Que é o fósforo Uma colher também Já tá bom E O nitrogênio Que é o cafezinho Vou colocar uma colher também Certo? Vou colocar O potássio E o fósforo Vou colocar uma colher Não muito cheia Porque ele é bem forte Sabe? Então não dá pra você Colocar muito Pra não queimar Sua planta Tá pronto aí Olha só Um detalhe Bem importante Que Não adianta de nada Você usar O pó de café Farinha de osso O carvão moído A banana A casca de banana A terra vegetal Areia Fazer tudo bonitinho Se o seu cacto Não tiver no sol Ele não vai florescer Então o sol É um elemento Indispensável Pra floração do seu cacto Ele precisa do sol Pra trazer a floração Aí o que acontece? Você não precisa Desenvazar todo o seu cacto Pra colocar Essa 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 mistura Que a gente fez aqui Certo? De nutrientes Você pode estar colocando No pé Do seu Vamos achar um aqui Peraí Vamos ver Deixa eu pegar Esse aqui Esse é o Astrofiton Aqui Deixa eu tirar as pedras dele Não tem problema Não Eu posso estar colocando Aqui Em volta dele Certo? Olha só Aqui Não precisa colocar Muito próximo A raiz dele Não tá? Pra não Comer o risco de Por alguma razão Tá queimando A sua planta Só Em volta dele Toda vez que você Molhar o seu cacto Vai liberar Todos esses nutrientes Pro benefício Do seu cacto Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Comenta Compartilhe Se inscreva no canal Beleza? Conto com vocês